Ó, estamos chegando aqui na Best Buy, que é a loja de eletrônicos É a loja favorita minha e do Gu, né? Não é o Gu? Ave Maria, que uma perdição, velho Olha, não tem como não mostrar algumas coisas aqui, né? Aí eu vou mostrar pra vocês dois gabinetes legais aqui, ó Ó pessoal, vou mostrar esse gabinete aqui pra vocês, ó O que o Gustavo tá fazendo aqui na tela Ele mostra aqui também na lateral do gabinete, ó Aí o Gustavo achando paciência aqui E rolando aqui, ó Isso aqui é à noite no quarto, hein, Gu? E você deve regular também o brilho disso aqui, viu? E você consegue ver lá dentro também, deixa eu dar um close Tá vendo, ó? Ó o cooler lá dentro, ó É que a cama desfoca Olha lá, a placa de vídeo, ó Esse gabinete aqui também é muito legal É um cubo aqui, ó Dá pra ver lá dentro, ó Ó, ó, ó O baginete aqui é exótico, exótico Muito exótico, aí, ó Pessoal, vocês já viram isso aqui no microfone, ó? Esse espelhinho que o pessoal usa no microfone pra não fazer ruído de vento, essas coisas? Sabe como é que chama? Em inglês chama Dead Cat Ou seja, gato morto Ai Ó, Gu, você quer álcool pra jogador ou não? Ah, acho que é Acho que é, né? Vamos ver como é que é Pra não cansar o... Você não vai levar um? Oi, é puxadinha, velho Olha o valor aqui Eu sei que era mais em conta Não é não Nossa, é muito maior que o meu rosto Deixa eu ver Nossa, velho, tá parecendo um bônus A lente amarela É, pra quem joga mesmo, a lente amarela Esse aqui é pra quem tem um olho só? O que aconteceu? Ah, é pra quem não... É... Zoieta lá Não esqueceu Zaroi? Zaroi Zaroi Vamos dar uma olhadinha nas peças, então O processador Ryzen 5 aqui, ó R$199 R$99,00 R$100,00, né? R$100,00 o Ryzen 3 No caso é o Ryzen 3, 3200G E o 5, é o R$3600 Vamos ver que mais de peças nós temos aqui Temos placas-mães Ok Aí nós temos as placas de vídeo aqui, ó RTX 560 Aí temos a 590 Com R$250,00 Aí temos a RX 5700 R$349,00 Vamos descer pra NVIDIA? Vamos lá RTX 2060 R$429,00, é isso mesmo? É Aí temos a R$1650,00 por esse valor R$200,00 E por último A RTX 2080 Ti Tá custando R$1250,00 Muito bem E o Gu tá com o que na mão aí, Gu? Não, tô com o Razer Crack Já peguei o meu Ah tá Não, o Gu já comprou o fone de ouvido dele Depois nós vamos fazer um review no canal lá Porque é um fone de ouvido da hora Não tem no Brasil É, não tem no Brasil, né, Gu? Você quer falar o nome ou deixa pra depois? Ah, deixa pra depois Ah, beleza, então Ó, vou mostrar agora pra vocês o monitor curvo aqui Ele é de 144 Deixa eu ver quantas polegadas que ele é Onde é que tá aqui, vamos ver Ah, ele é de 27 Polegadas FreeSync R$250,00 Tá bacana, hein? Ó, tem esse monitor aqui de 27 polegadas R$240,00 E o valor dele, deixa eu ver qual que tá Aí, ó 399, bom, 400 dólares Aí nós temos esse aqui, ó De 25, né De 25 polegadas Ele é 240 hertz também Ele é compatível, ó Ele é FreeSync e G-Sync E o valor dele aqui, ó R$450,00 Muito bem Aqui temos das Asus Das Asus, não Da Asus Aqui em cima Esse aqui eu não vou nem mostrar Esse aqui é 75 hertz Ele é 190 Mas tem um de 144 aqui também, ó Esse aqui, ó Ele tá quanto? 260 doletas Dois Vou mostrar os fones aqui pra vocês Aí já mostrando os valores, tá vendo, ó Também não ficar falando um por um Pra perder muito tempo Então ele já Já agiliza aqui, ó Aí vocês dão pausa no vídeo aí Ó, SteelSeries E tal Turtle Beach Tá vendo, ó E assim vai, ó Tem bastante Tem bastante variedade Mouse, ó Tecladinhos Aqui pra você ouvir os sons Os seus fones de ouvidos Tem bastante material da Corsair aqui Bastante material, não, né Bastante itens aqui, né Ó, teclado Ó 170 é esse aqui K95 De 199, né 200 dólares Todos os valores aqui Depois tem mais taxa De 6.5%, tá Então Você tem que pegar aí Além de fazer a conversão, né Do dólar Depois você tem Você tem a taxa também Ó, tem um suportezinho aqui da Corsair, ó 70 dólares Muito bem E nós temos aqui agora Atenção Logitech, ó Alguns mouses Ó, os teclados G915 G815 Fone G635 G903 Que é o mouse, né Olha aí, ó Muito bem Muito bem E aí nós chegamos aqui na Razer Então, ou seja Você tem bastante opção aqui, ó Se você é fã da Razer Fã da Corsair Fã da Logitech Você vem aqui na Na Best Buy E Tem bastante coisa pra escolher aqui, ó Ó, os fones de ouvido Bacana Aí, ó Aqui você pode testar a pegada do mouse, né Gu? Aqui tá explicando o switch aqui, ó As cores dele Verde, vermelho Amarelo Então você pode usar Pode ouvir Você pode sentir Pra ter certeza que você tá levando, né Bem legal isso aí, né Tem bastante Bastante produto aqui pra você escolher Bom, tô aqui na seção do Xbox Então tem uns fones de ouvido aqui, ó A40 Ele é 250 dólares Dolls E temos o A50 por 300 dólares Que o Gu falou que é uns fones muito bons também Né, Gu? É São os melhores fones que tem São dados Essa pra mim foi novidade Mas Tá aí Mostrei o valor aí pra você Agora vamos mostrar pra vocês o preço do Xbox Eu não achei os valores aqui, hein Gu? Vamos ver aqui Acho que tá aqui embaixo, ó Vamos lá Xbox One X De 1TB Tá aqui, ó 500 dólares Aí nós temos o O O O O O Xbox One S 1TB 300 Ó Eu vou mostrar um negócio pra vocês Que dó Olha a pontinha do videogame aqui, ó Olha isso aqui, ó Deve ter caído de quina no chão Provavelmente Tá amassado Ó Que dó, né, Gu? De mostruário, né É complicado, né Ó, Nintendo Switch agora Tem aqui a demonstração pra vocês Esse aqui é o É o normal, né Não é o O Lite lá Acho que é o Lite que chama Tá 300 dólares Aqui tá um Alguns jogos aqui, ó 60 dólares 40 dólares Deixa eu pegar um Aqui, ó Super Mario Odyssey 60 dólares Mario Maker 2 70 dólares Super Mario Deluxe 60 Agora vamos passar o preço aqui do Playstation 4 Ó 300 dólares aqui O Playstation 4 Pro Extra 400 Agora vamos dar uma olhadinha no Playstation VR Aqui, ó Esse aqui tá 300 dólares E o completinho aqui, ó Ele tá 350 dólares O que é o óculos, né Tem a câmera E os controles ali O preço dos controles aqui, ó 64 dólares Os controles do Playstation Várias cores Só a câmera tá 60 E aqui, ó E os controles aqui, ó Tá 100 dólares Muito bem Ó, tem bastante variedade de jogos também, ó Ó Então varia aqui de 40 60 30 dólares 40 dólares, né E aí ali tem uma promoção ali que tá 19 E 99 20 dólares aqui, ó Nessa parte aqui, ó Playstation Hits Tá vendo? Tem bastante título aqui, ó E eles tão tudo a 20 dólares A gente tava indo embora quando encontra isso aqui, ó Esse capacete do homem-formiga Nossa, Gu Que da hora, hein Nossa, que incrível botar no quarto também, hein E aí, qual o valor, Gu 70 dólares só 70 dólares Cara, que louco pra deixar de De enfeite assim no quarto Ou pra usar mesmo Sair na rua de capacete, na moto Olha, colocado, dá pra colocar ainda, ó O quê? Dá pra colocar ainda Lógico, foi o que eu imaginei Achei que era só tampado embaixo, né Não, não É pra você usar mesmo Puta, que muito louco Ah, eu quero É, eu quero Ó, aqui é a parte de som de carros, aí, ó Som Rasparente O show me... Para com isso, menino Ó, temos uns drones bem bacana aqui Olha Olha o naipe dos drones, mano Olha esse aqui Olha isso aqui Aí, tem uns preços aqui, ó No mínimo, aquele ali Daí, esse valor aqui, ó 1.800 Aí, temos esse daqui, ó 1.000 dólares Olha isso aqui, gente Que loucura Nunca te vi esse modelo aqui Ô, bonito, hein Isso aqui é drone mesmo, né Caramba Nossa, velho Tem isso aqui Da DJI Ó Valores Ó, aqui nós temos um gimbal Da DJI Ó 140 dólares Aí temos esses mosquitinhos aqui, ó Pequeno 149 dólares Esse Ó Mais um aqui Quanto? 1.350 1.100 Esse aqui É o Mavic Pro Ah, esse aqui é o Phantom 4 Pro, tá? Desculpa aí Esqueci, acabei pulando o nome aqui Tem esse de 400 aqui, ó Que é o DJI Spark DJI Spark Muito bem Fala direito Mais alguns gimbals aí Ó, Chico, não tá funcionando isso aí? Acho que não Não pode estabilizar, né? Ele não tá estabilizando nada não? Não Tá ficando louco Eu achei que ele ia parar, mas olha lá Não, não Para com isso Aí, ó Você fica enforcando o coitado? Você também? Você fica zoando bagulho? É, mas olha o barulho Tá parecendo corrente Ai, meu Deus do céu, viu? Deixa eu ver se tem preço aqui Não, não tem preço não Aí Aqui, ó Perfeito pra você, ó Essa daí pra mal de parques? Existe uma lixeira da Apple Lixeira da Apple? É Puta que pariu Sacanagem Algumas máquinas fotográficas, né? Tem aqui a Canon Rebel T7i Canon 649 Essa aqui, ó Aí eu não manjo nada de máquina, tá? Então, beleza Vou mostrar só pra vocês aqui, ó Aí vocês dão uma pausada no vídeo aí Mas tem bastante Máquina exposta aqui, ó Tem do outro lado também, ó Aí você pode fazer o teste, né? De zoom Teste de foto com elas aqui, tá vendo? Olha o tamanho disso aqui 2.400 dólares Esse modelo aqui, ó Aí temos esse outro modelo aqui 1.400 dólares, é E assim vai Tem essa aqui que é mais em conta Que é uma Deixa eu ver o que que ela é É tudo Canon, na verdade, né? 550 dólares E 650 dólares Essa outra do lado Essa aqui, ó Me chamou a atenção essa da Sony Que eu nunca tinha visto desse modelo assim E olha essa aqui, cara de antiga Toda Em aço escovado, parece Dá uma olhada 549 E essa branquinha aqui, ó 450 Ó, pessoal Fui colocar esse óculos aqui, ó Pra ver o que que ele faz, né? O que que ele tá fazendo aqui, né? Eu levei o maior susto, cara Ele é Ele tem som, cara Ele é tipo um fone de ouvido Deixa eu ver se dá pra ouvir aqui, peraí Dá pra ouvir? Rapaz, que loucura Ó, óculos com um fone de ouvido embutido aqui nas hastes Aqui, ó E um som bom, hein? Não é não, Gu? Uhum Deixa eu ver Ficou show, hein? Que isso Eu que agradeço Ficou show, hein?